Nesse vídeo você vai ver quanto que o Curitiba ganhou de premiação e de bilheteria na temporada de 2023. Rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Curitiba deixa de ganhar a premiação mínima para quem se mantém na primeira divisão, que é um valor de 16 milhões de reais. E com isso ele não levou nada no Campeonato Brasileiro do valor de premiação. Como o Campeonato Estadual a gente não tem, não é divulgado pela Federação Paranaense, o Curitiba ficou apenas com o valor da Copa do Brasil em premiação. E esse valor foi de 4,7 milhões de reais. Já os valores de bilheteria, se a gente for levar em consideração a renda bruta, o Curitiba fez 28 jogos como mandante e ele ganhou 15,2 milhões de reais. Mas se levarmos em consideração o valor de renda líquida, aí o Curitiba levou 8 milhões de reais. Isso porque dois jogos ele não teve público em seu estádio. Então, se a gente somar o valor de premiação com o valor de renda bruta, o Curitiba levou 20 milhões de reais. Mas se a gente somar o valor de premiação com renda líquida, então a gente chega nos 12,7 milhões de reais. Esse é mais um vídeo que a gente está fazendo na série de premiação e bilheteria dos times que jogaram o Campeonato Brasileiro em 2023. A gente começou por São Paulo, depois passou pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e agora a gente chegou no Paraná. Se você está gostando, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa seu comentário aqui pra gente e curte esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.